Música Deu vontade de fazer justiça com a minha própria mão. Um dia que eu vi um patrão dando uma lapada de vara em nenhum trabalhador. Boa parte da produção mais rica no início desse século tinha a mão de trabalho escravo. Precisa-se de horas para trabalhar em carrozaria. Ele vai viajar com o gato e aí na cadeia entra também o caminhoneiro, entra o policial que faz vista grossa, né? Esse modelo de capitalismo é baseado em duas molas propulsoras, hipocrisia e ganância. Esse aqui é Sidney Pereira, se observar o rostinho dele já tem marca que parece que ele tem muito mais idade. Quando eu perguntei para ele qual era o sonho dele, ele disse que era ter saúde para poder continuar trabalhando e sustentar a família. Nós chegamos numa fazenda, os trabalhadores estavam todos com sede. Vocês estão sem água? Mas não está ali a água? O trabalhador respondeu assim, doutor, essa eu não posso beber. Essa ideia é a do gado. Alguém que tem contato direto com essa realidade, não se sensibiliza e não percebe que alguma coisa está muito errada, precisa se reumanizar. Nós entendemos a escravidão, mas não podemos justificá-la humanamente. Eu acho que ela nunca foi condenada o suficientemente para que hoje, séculos depois de uma escravidão oficial, a gente possa olhar com horror para o que se fazia e ver como ele se repete. A gente está perdendo a oportunidade de refletir a respeito disso, como todas as outras sociedades que promoveram seus locais, os apóstolos pararam para refletir. Difícil alçar voo quando não se acertou as contas com o passado colonial, escravista, racista, etc. A mentalidade do século XVI, XVII, XVIII, XIX, pouco foi mudada. Estamos no século XXI com essa semente ainda muito bem plantada no país. Precisa ser revista? Ela é visceral? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro CINHA